Saneamento e cidadania. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na área chegam a 87 bilhões de reais e inclui abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação correta de resíduos sólidos. O canteiro de obras ocupa o lugar das inundações que tiravam o sossego de quem mora na região do Córrego Ponte Baixa, na zona sul da cidade de São Paulo. O canal está quatro vezes maior, com 16 metros de largura, o que aumenta a vazão e evita o transbordamento em época de chuvas. E o esgoto, que antes ia direto para o Córrego, começa a ser coletado pela rede de tubulações. O investimento é de quase 380 milhões de reais. Toda a nossa obra de canalização de Córrego, a gente também prevê a parte de saneamento, para contribuir com a região, para o Córrego ficar mais limpo e a população ter uma vida mais saudável. As obras devem beneficiar mais de meio milhão de pessoas que moram aqui na região do Ponte Baixa. E em todo o país, o Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização dos serviços até 2033, com investimentos de 500 bilhões de reais. O assunto é tema do 6º Encontro Nacional das Águas. O governo afirma que o saneamento é um dos pilares da cidadania e também pode ajudar na recuperação da economia. Para você ser uma condição humana razoável, você tem que ter saneamento. Tanto fala que são quatro os pilares. É a água, habitação, transporte e educação. São os pilares da cidadania. De acordo com o balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, só pelo Ministério das Cidades, já foram selecionados mais de 2.900 empreendimentos, com investimentos da ordem de 87 bilhões de reais em todas as regiões do país e modalidades de saneamento, que incluem abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação correta de resíduos sólidos urbanos. As obras vão desde combate a secas, especialmente no Nordeste, e regiões que sofreram com a crise da água em 2014 e 2015, até o combate a enchentes, principalmente no sul do país. Somando os investimentos ligados a outros ministérios, o PAC já concluiu 4.600 obras, com aplicação de 17 bilhões de reais, beneficiando 8 milhões e 500 mil famílias. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 2 bilhões e meio de reais são investidos na implantação do Sistema Produtor de Água São Lourenço. Já na região metropolitana do Recife, a ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário recebe quase 337 milhões de reais em investimentos federais. E em São Luís do Maranhão, já foi concluído 60% das obras de ampliação da coleta e do tratamento de esgoto nas bacias Anil, San Francisco e Vinhais, com investimento de 127 milhões. A iniciativa privada tem interesse em atuar mais diretamente no setor. Hoje, só 6% do capital investido em serviços de saneamento é privado, pouco mais de 2 bilhões e meio de reais. Nós tivemos, em 2007, a aprovação do marco regulatório. Esse marco trouxe condições para que o privado conseguisse participar desse segmento, investir no setor. Então, de lá para cá, o grande esforço nosso é realmente juntar os atores, juntar o governo federal com os operadores estaduais e municipais, e nós, privados, em conjunto, para juntos discutirmos soluções para que isso seja uma realidade. O governo está aberto, o governo não tem nenhum sectarismo em relação à iniciativa privada. Ele acha que ela tem um papel importante, assim como a empresa pública tem um papel importante. O que nós temos que fazer é conciliar as duas coisas, objetivando sempre atender a população. E aí